E mãos a obra do nosso laguinho. Só cavando, só cavando. Vamos terminar o laguinho. O laguinho vai ficar show de bola. Essa parte já tá ficando aí. Se plantar desse jeito aí, pegou a se pegar. Mostra o ajudante da obra aí. O ajudante da obra. É que é o mestre.